Procuradora do município diz que a arrematante do Parque Knorr não poderá construir na área. Construído em 1940 e tombado por lei municipal em 2018, o Parque Knorr, que abriga hoje a aldeia do Papai Noel, foi arrematado em um leilão. Na última semana, foi anunciado que o arrematante irá construir um parque temático no local, que em razão do tombamento não pode receber edificações. Nada pode ser feito ali além do que já existe. Então a gente protege com o tombamento do patrimônio histórico, cultural, ambiental, paisagístico da cidade. O que tem hoje no parque é o que pode ter. Não há nenhum tipo de possibilidade de intervenção de novas construções ali dentro. Quais as medidas preventivas que o município vai adotar em relação a essa compra e a construção deste parque? E também se o município tem interesse em ficar com a área? Tá bem. As medidas preventivas neste momento é só a fiscalização e a gente vem verificando a condução. A gente vem acompanhando. Nós já conversamos com o arrematante e já conversamos com a locatária, que são os dois interessados em adquirir o imóvel. Eles estão cientes de que o município, juntamente com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, estará atento para que não haja nenhuma intervenção proibida pelo tombamento. Então, neste momento, as ações preventivas são essas e tão logo haja de fato a ciência de quem é o comprador, de quem é o novo proprietário, se o arrematante ou a locatária, aí então nós vamos começar um novo ciclo de conversas para deixar muito claro o que pode e o que não pode fazer lá dentro. Quanto ao interesse, sim, o prefeito Nestor já manifestou mais de uma vez interesse na aquisição do parque e reiterou esse interesse a ambos, tanto à locatária quanto ao arrematante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.